O teu canto é poesia, Rochinol, Rochinol Homero te evocou na odisseia, Rochinol, Rochinol Românticos acham-te uma musa, Rochinol, Rochinol Virgílio compara o luto de Orfeu com o lamento do Rochinol O teu canto noturno, canto de solidão De madrugada canta o guerreiro O teu canto noturno, levanta o chão A lua encantada, brilha certeiro O teu canto é poesia, como na poesia peça O amor do Rochinol por uma rosa O teu canto é poesia, Rochinol A lua encantada, com o teu canto não